A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste, acaba de lançar o livro Redações 2016, que traz 30 melhores redações do último vestibular realizado. São 15 da primeira proposta e 15 da segunda proposta. Aqui ao meu lado está o Gabriel, o Gabriel que prestou o vestibular 2016 e teve a redação selecionada. Você esperava? Não, sinceramente eu não esperava. Foi uma surpresa quando eu recebi o e-mail. Foi uma surpresa muito feliz. E você fez o vestibular como treineiro? Foi como treineiro. Eu escolhi um curso para poder fazer, para conhecer a prova. Então, assim, a expectativa era a mais baixa possível, poder ser escolhido em uma coisa dessas. E você tinha contato com esse tipo de texto solicitado? A Unicamp tem a característica de se diferenciar na questão dos textos. Então, no colégio a gente estudava um pouco mais sobre esses outros modelos de textos como resenhas, como textos de divulgação científica, mas menos do que como se a gente tivesse uma dissertação, um modelo padrão como a gente encontra em outros lugares. Ok. E esse vestibular agora, o próximo, você vai prestar também? Sim. Dessa vez agora, para valer. Para valer. Boa sorte. Então, nós também vamos conversar um pouquinho com a Daniela. A Daniela fez o vestibular, teve a redação selecionada e está cursando Unicamp. Qual o curso, Daniela? Estou cursando Engenharia Química. E o que te levou, você acredita, a fazer um bom texto de redação? Eu acho que foi muito treino, né? Você tem que fazer, refazer a redação até você achar que está bom. E daí você pode ir um pouquinho mais confiante para a prova, né? Você também acha que um bom escritor é um bom leitor? Eu acho que sim, né? Você tem que ter uma variedade de leitura, pelo menos, para você ter uma noção do que você poderia estar escrevendo na prova, né? Ter um conhecimento maior para usar de exemplo, né? E você teria, assim, alguma dica, orientação para quem vai fazer o vestibular esse ano em relação à prova de redação? Eu acho que ver bastante exemplo das redações, né? Dos outros anos, ver como que funciona cada tipo de texto. Eu acho que isso é importante, muito treino, né? Muito treino, ok. Muito obrigada, Daniela. E lembrando, então, que os livros das melhores redações do vestibular 2016 estão à venda também pela página da editora da Unicamp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho